Fá-me lá de André, se baseado à Sônia, no primeiro março de 1923. E a pausa da cor? E oi, querendo contar vinte joias para joias. E aí, estou indo a olhar. É u roller për të NSOA e a porrit. Apor costredino é ça. Aqui jude ora à 2. Aki, këtë aois Wasserrah, Pré passa ose tark improvement é pesca 3 locos. Aois në radi�, 10 liotas, 1050 bais, 120, 130 jovens, onde eram passadas agora ao mar. Uns parentes que trabalhavam no boi, na gema, 10 ou 13 hectares de terra, ao aban da Luxival, era para comadrar aquele número, a família. O pai e a mãe, quatro drogas, o gran pai e a gran mãe. O gran pai que jogava na biela. O biela era. E tu te souvénes da cor de la biela? Oh, oi, me souvénes, me souvénes, me souvénes, me souvénes, mas eu nunca voliai jogar na biela, com o acordeon. Partimos de Sarapé e da velada, a jogar e retrasse a noite. E jogava o Perlouz Bals? Oui, as danças. As danças do Copse, caro o Rudeu, o Scadrins, o Scotiches. Voila, que lago que chou. E a decouro o Scocrit, da la biela. Lago Scadrins do Bistro, de Bistro, me tindé pa o Copse quando arrivait a la biela. E a decouro, me embasso, faxete. E a dirás pa mei, e a dirás pa mei. A prespa, arreglava o Cientificatit tu. Tu estuda, me presenta, a oi pa l'anje, a oi pa l'anje, tu t'ha fet. Faria oi quatorze anos, a oi treze anos, e de mi. Me presenta, estou lhe recebet. setième a ses quinze. Era pa trop mau. Era pa mau, non? Era pa mau. Era pa mau. E a ma apres, apres l'ublate, apres l'ujaga e tot. Quando arrivai l'1 de setembre, entrou la carrilet de l'escola, portai papé a papá. que devia ir à escola, de bom certificado. A Academia Serra de Percebets, braio para braio, que devia ir para 14 anos, tudo foi feito, reclamou o certificado. Leia o demais e me lhe tirou. Bom, aí para o mesmo, me apresou, me afegou. Está aí, bau, é? Veio. Lá para o grande pai, no vi a l'aire, que pleuré, oi? O meu certificado. Me diz, droga, pleuris pa. Tant para dar o papel, metto panando para o cap. E para jamais tocar trinção, escalada de 30 anos. E oi? La gema, que era o pai. E quando o meu marido era, que era o meu pai. E eu trabalhei, ui, 10 e 12 horas por jornada. E oi? Camps e prats, tudo, d'allá a la man. Ah, faliu de trabalhar, ui? Ui, 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 ui. Quatro horas no matinho, solera. E oi, ui, 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 ui. 12, 13, 14 horas por jornada, l'estiu. E apres que formé a Cana Corala. Huit anos, na mesura da retreta. Haviam nou mesura da retreta. Quatro na Irlanda, cinco anos. E a religião... Haviam todas, nunca privadas. Se queixas ali. Que perdiam toda, toda a sabada.